Finalizamos esse trabalho, na época o meu diretor, ele era também diretor do Lemis da Austrália, ele mandou um vídeo meu para o Cameron, o Cameron ficou sabendo de mim, me chamou para fazer um teste como o primeiro Jean Valjean, o segundo Jean Valjean negro da história, fiz um teste que foi maravilhoso, fiquei na expectativa, não rolou, e aí eu ia fazer o Aladdin, o Gênio, aí, não, Disney de novo agora não, até que chegou o Milton Nascimento. Nessa época, eu não falava nada, eu perdi completamente o português, porque eu entrei numa vibe do, eu estou nesse lugar para reinar, eu não estou aqui em vão, eu não estou aqui à toa. Você chegava na Espanha, a primeira coisa que tinha na Espanha, no aeroporto, era Ray Beaver, e era uma foto minha de Rei Leão, no metrô tinha foto, e agora fazendo Lola, tinha foto minha em toda a Espanha. E é engraçado, eu não sei nada de futebol, mas os meninos que eram no Real Madrid, eram brasileiros, eram os meus melhores amigos. Então, no dia de folga, a gente se juntava para poder fazer um churrasco e falar sobre qualquer coisa. Eu lembro que a gente chegou num momento que fazia umas brincadeiras, né? Vocês visitam o meu trabalho e eu visito o trabalho de vocês. E aí, um dia, eu fui lá no jogo técnico deles, eu sentava com as mulheres aí e falei assim, eu não estou entendendo nada. Vamos se divertir. E levei eles lá também para conhecer um pouco do meu trabalho. E foi no King Boots? Foi no King Boots, no Rei Leão, sabe? O Marcelo, que agora joga no Fluminense, é o meu melhor amigo. E aí, cheguei no... Eu lembro que aí eu nunca tinha tido a vontade de tirar o meu passaporte, a minha nacionalidade como um cidadão espanhol, como um homem espanhol. Porque eu sabia que eu ia andar muito no mundo, no mundo inteiro. Até que chegou a pandemia, eu falei assim, ah, eu vou fazer a prova. Fiz a prova e daqui a pouco chegou a minha nacionalidade. E aí, foi chegar a minha nacionalidade, o Denis Carvalho, no dia seguinte, me chama para fazer o Milton Nascimento. Falei assim, meu Deus, Brasil, vamos ver o que está acontecendo com o Brasil, o que está acontecendo com o Milton Nascimento. Olhei o Milton Nascimento e falei, gente, o Milton já está um vovô. Caramba! Era a última turnê dele, né? A última turnê. Aí, eu lembro que o Denis falava assim, para a Vanessa, que é a produtora de casting, que já tinha me chamado em 2019 para fazer essa obra. Falei assim, ah, Vanessa, eu estou aqui no meio do Rei Leão, com um contrato de dois anos, não sei. Mas, cara, se falando em Milton Nascimento, claro que eu topo. 2022, ela me chama e tudo culminou. Tá bom, vamos voltar para o Brasil. Termino o King Boots, dia 13 de junho, dia 12 de junho, dia 13, pego um voo, dia 14, estou na mesa do Denis Carvalho para poder ler quem era o Milton Nascimento. Eu comi toda a obra do Milton Nascimento. Foi uma imersão completa e eu não tive nenhum contato com o Milton. Até um mês antes do espetáculo acabar. Quanto tempo de imersão? Nossa, amiga, foram dois meses de ensaio em que eu... Qualquer coisa que você tem... Acho que tudo que tem de entrevista do Milton no YouTube, eu vi. Para pegar o olhar do Milton. O Milton é um cara de pouquíssimas palavras. E isso, para mim, era muito ruim como ator. Porque você não tem o que cavucar de você achar. E falar de um cara que está... Como ele articula, né? Como ele articula. Como é que é a mão do Milton? Por que ele fala? O que ele não fala? O que ele passa na cabeça? Por que ele escreveu aquilo? O que tem de polêmica sobre a vida dele? A sutileza é mais difícil de replicar, né? Nossa, é muito mais fácil. É o que a gente fala no teatro. É muito mais fácil você fazer o drama do que você fazer o amor. A alegria. Que são coisas que são muito singelas. Tem que ser muito natural. Porque senão fica muito fake. E era muito difícil. Até que teve um dia. Uma entrevista dele super antiga. E aí uma repórter fala assim para ele. Milton, o que a tua letra não sei o que quer dizer sobre o nosso dia presente? Esse momento que nós estamos vivendo aqui agora de Brasil. E era um momento que várias pessoas estavam indo exilado, não sei o que. E ele sabia que o dele estava na reta. E ele faz assim, essa música é a minha música. E fica assim. E morre naquela ali. Eu falei assim, ok. Esse é o cara, então. É o cara das interrogações. Eu quero fazer esse cara. Você acabou de fazer igualzinho, tá? Aham. Você acabou de fazer. Eu vi Milton agora. Foi muito louco. A última cena do espetáculo, porque eu tentava, eu dei para o Denis uma ideia. Eu lembro que eu falava assim, Denis, eu quero conhecer o Milton, eu quero conhecer o Milton, eu quero conhecer o Milton. O Denis, não, agora não, agora não, agora não, não, agora não. E ele me levou no último show do Milton. Quando eu vi aquele homem, que é uma entidade, entrando para fazer o show dele, eu falei assim, meu Deus. É esse ser místico que eu quero na última cena do espetáculo. E a última cena do espetáculo era ele cantando Caçador de Mim, que eu falei assim para o diretor de movimento. Vamos falar, não conta para o Denis. Porque o Denis queria eu ir em pé, falando, cantando, não sei o que, eu, Caçador de Mim. Falei assim, coloca a cadeira, deixa eu entrar, sentar, e eu vou fazer tudo sentado. Movimento zero. Mínimo. Mínimo, zero. E era literalmente... E quando eu começava a cantar a música, parecia que era literalmente aquela entidade que estava ali. Era surreal que você começava a ouvir gente chorando. Então foi uma imersão tão grande, aí ele foi assistir o espetáculo. Ah, meu Deus. Como a gente fica? A gente não fica. Você foi avisado? Tchau, meninas. Tchau, tchau. Obrigada. Você foi avisado? Eu fui avisado. Não, e foi num dia que eu tinha voltado, eu estava de viagem, foi a primeira vez que eu não fui arrumado para o meu trabalho. É sempre assim. E aí, sabe aquele dia que você fala assim, não, eu estou tão cansado, eu coloquei uma calça moletão, uma camisa moletão e fui trabalhar no meio do caminho, eu chego no teatro, seu Milton vem, eu volto para casa. Você voltou, né? Voltei para casa e vim assim, fui um rei, um reizinho trabalhar. E aí fiz o espetáculo assim, não quero saber, não quero saber, e eu não quero saber. Quando terminou o espetáculo, ele falou assim, foi a primeira vez que eu vi o Milton Nascimento no palco. Eu falei assim, caramba, aí vem Dona Fernanda Montenegro para assistir o espetáculo. E eu assim, como o Milton tem um relógio temporal completamente diferente de todo mundo, eu sempre estava ouvindo, sei lá, Cassiane no meu celular, ouvindo, sei lá, Tigresa, Bondi do Tigrão, ouvindo Lenine, Paciência, qualquer coisa que me tirasse do lugar do espetáculo. Que eu queria entrar com um tempo diferente para aquele show. E aí eu vim assim, Denis Carvalho, Dona Fernanda Montenegro está sentada no meu lado, ela está louca por você. E eu, Denis, para. Dona Fernanda Montenegro, eu quero te dar um beijo agora. Denis, por favor. Dona Fernanda Montenegro, eu já estava assim, ai, meu Deus. Eu vou desmaiar, Denis. E aí daqui a pouco, final do primeiro ato, e eu sabia que o segundo ato era muito denso falar sobre o Milton. E eu estou lá sentado assim, tentando fazer quase um yoga para entrar no segundo ato, aí entra a produtora e fala assim, Tiago, tem uma pessoa que quer tirar foto com você. Eu falei assim, poxa, agora não, no final do show, pode ser? É a Dona Fernanda Montenegro. Claro que é agora. Peraí. Desço. Fala para aquelas duas mil pessoas que estão lá esperando. Quando eu desci para o pátio, estava assim, toda aí, claro, Dona Fernanda Montenegro. Todos os técnicos da Arara, da Vara, maquiadores, figurinistas, todo mundo com Dona Fernanda. E aí eu morro de vergonha, eu sou muito, vocês não têm ideia. Eu chego assim, bem devagarzinho, e daqui a pouco ela me vê, que eu estou lá atrás, e ela, meu filho, posso chamar ele de filho? Meu filho, vem cá. Aí ela começa a falar, 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 daqui a pouco me dá um beijo na boca, e o vídeo viraliza no Twitter, viraliza. Eu vi mesmo essa foto do beijo na boca. E você, caracterizado. Caracterizado, porque eu estava pronto para entrar para fazer o segundo ato, e como faz o segundo ato depois disso? E logo depois já veio, assim, três dias, Fiero, que é um outro corpo, é um moleque, é um travesso. E como tirar essa referência? Vou tirar dos meus sobrinhos na favela, vou tirar essa referência do Will Smith, vou tirar essa referência, sabe, tentar achar de onde... Vou levar um beijo na boca da Fernanda Montenegro, e queria sair pulando. E sair pulando, correndo. E a Fernanda Montenegro, 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 e a Fernanda Montenegro.